8 horas da manhã, aqui na floresta. 8 horas da manhã, aqui na floresta. 8 horas da manhã, aqui na floresta, aqui na floresta, aqui na floresta, aqui na floresta. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, aqui na floresta. 8 horas da manhã, aqui na floresta. 8 horas da manhã, aqui na floresta.